O mieloma múltiplo é um neoplasídeplasmostos, ou seja, essas células são um subtipo de linfócito, originado do linfócito B, elas proliferam de uma forma descontrolada dentro da medula óssea e então provocam aumento de uma proteína monoclonal, que a gente chama de proteína M, tanto no soro como na urina. Então, essa doença, o mieloma múltiplo, se caracteriza por ter essa proliferação de plasmócito e aumento da proteína e, consequentemente, lesões ósseas. Então, pode haver fratura patológica ou osteopenia. Então, o diagnóstico é feito com base nessas alterações. Então, o pico monoclonal no soro ou na urina e aumento de plasmóstos. Agora, a gente sabe que o mieloma múltiplo, na verdade, ele é uma doença que se origina a partir de uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, quer dizer, um contínuo. Pode começar com uma gamopatia, depois evoluir para o mieloma múltiplo assintomático, depois para o mieloma múltiplo sintomático. É uma situação que vem, eventualmente, progredindo ao longo de várias etapas. É uma doença que incide, preferencialmente, em idosos. Então, dois terços dos mieloma múltiplos diagnosticados são em pessoas com idade mais avançada e um terço seria em menos de 60 anos. Então, é uma doença mais comum em idosos, não que não possa ocorrer em indivíduos mais jovens, mas muito mais frequente em idosos. Então, a pergunta que você me fez, como é esse diagnóstico? O diagnóstico é feito a partir dos sintomas que o paciente apresente. Então, se já se sabe que o paciente, por um acaso, um idoso, tinha uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, ele vai ser acompanhado periodicamente porque pode evoluir para o mieloma assintomático e daí para o mieloma assintomático, que é quando há necessidade de tratamento. Quando o indivíduo tem um mieloma assintomático, portanto, é aquela situação em que se viu que tem o pico de proteína monoclonal na urina ou no sangue, que tem a incidência de aumentada de plasmócitos clonais na medula óssea, ou que tem algumas das características da doença, esse indivíduo tem que ser periodicamente acompanhado, porque no momento em que ele se tornar sintomático, tem que receber tratamento. E o que é o mieloma assintomático? É aquele que tem essa porcentagem aumentada de plasmócitos clonais na medula, mais de 10%, e tem alguma manifestação de lesão orgânica provocada pela doença. O que são essas lesões orgânicas? A gente identifica como um acrônimo CREB, que é lesão renal, anemia, lesão de órgãos alvos. Então, por exemplo, se tiver uma anemia sem causa explicada, pode ser pelo mieloma. Se tiver a lesão renal com alteração de proteína, com alteração de creatinina ou diminuição da função glomerular com creatinina, com clínica de creatinina abaixo, também é causado pela doença. Se tiver a alteração lesão de lesões ósseas e se tiver o aumento do cálcio. Então, esse CREB, que seria o cálcio, a lesão renal, a anemia e lesões ósseas, da língua inglesa, C de cálcio, R de função renal, A de anemia, IPE, de bone lesions, lesões ósseas. Então, tendo esse comprometimento destas diferentes órgãos ou funções, então a gente tem o diagnóstico do mieloma sintomático. E aí, como tratar esse indivíduo? Então, nós temos que ponderar algumas coisas. Se o indivíduo é jovem, qual é a ideia do tratamento? Diminuir esta infiltração anormal e fazer com que haja um prolongamento de sobrevida sem doença. Como que se alcança isso? Com quimioterapia de início, seguida do autotransplante de medula. Agora, se o indivíduo é mais idoso e já tem comprometimento orgânico, funções orgânicas, morbidades, uma situação em que já outros órgãos podem estar afetados, outras funções afetadas. Então, eventualmente, esse indivíduo não aguenta uma quimioterapia agressiva e o autotransplante subsequente. Então, nesses casos, tem que se ponderar qual é a situação dele, não é só pela idade cronológica, mas pelas funções cognitivas, as funções de capacidade dele de se autogerir na condição de vida dele. Então, tem que ponderar tudo isso e adaptar o tratamento para esta condição de morbidade do paciente. Pode ser até um indivíduo muito frágil. Então, a quimioterapia tem que ser ponderada para não causar que os seus efeitos colaterais atrapalhem mais que a própria doença. Então, o mieloma sintomático, conforme a situação do indivíduo e o prognóstico da doença estabelecido pelos critérios biológicos da própria doença e do paciente, vai se desenhar o tratamento. A gente sabe que tem essa evolução da alteração da gamopatia monoclonal, isolada, sem significado, que pode evoluir para o mieloma assintomático e depois para o mieloma sintomático. No entanto, isso a gente não observa em todo mundo. Tem um indivíduo que a gente já diagnostica só no mieloma sintomático. Então, o indivíduo que a gente diagnostica neste assintomático. Então, apesar da gente saber dessa coisa evolutiva, pode ser diagnosticado em outros momentos mais avançados. O mieloma múltiplo é um tipo de neoplasia maligna que não tem cura. Então, não se consegue absolutamente a cura hoje. O que a gente consegue? Uma remissão, que a gente fala remissão completa, quando não há evidência da doença. Então, por critérios ali que eu não discuti aqui, mas depois do tratamento, qual que é o tratamento habitual para o indivíduo com mieloma sintomático? O tratamento habitual é fazer três a oito ciclos de quimioterapia, dependendo do esquema que for escolhido, fazer o autotransplante, avaliar se alcançou a remissão completa, que é se desapareceu evidência de doença e daí acompanhar esse indivíduo. Há alguns programas que ainda mantêm drogas de manutenção depois do transplante. Então, essa é a modalidade mais aceita hoje para o tratamento do indivíduo que tenha condições de recebê-lo plenamente. Com determinadas drogas específicas que incluem, por exemplo, os imunomoduladores, os inibidores de proteasoma, são detalhes aí que talvez não caiba agora a gente especificar, junto com o corticoide, enfim. Então, essa é a modalidade terapêutica. O indivíduo recebe alguns ciclos de quimio, faz o autotransplante, que foi colhido numa fase em que já não tinha praticamente doença, uma doença muito mínima e aí faz o autotransplante e continua depois no período de manutenção. Se o indivíduo não tem condições por uma série de outras situações, morbidades ou por fragilidade ou situação clínica dele, ele não vai ser submetido ao transplante. Então, ele vai receber quimioterapia mais branda, tentando diminuir a massa tumoral e tentando dar uma condição de vida, uma qualidade de vida adequada para esse indivíduo. Partindo do princípio que a gente sabe que não consegue curar, aquele jovem que recebeu quimioterapia adequada, foi para o autotransplante e ficou com doença residual não detectável, portanto, teoricamente, o tratamento foi o ideal e a resposta foi a ideal, esse indivíduo tem 50% de chance de voltar a ter doença depois de 3 anos, por exemplo. Existe aí a perspectiva dessa doença não ter desaparecido, como a gente sabe, por isso que eu digo, ela não é curável, mas ele vai passar um período muito bem, com qualidade de vida, podendo exercer todas as suas funções laborais, de lazer, enfim, uma vida absolutamente normal. Mas vai ter que ser acompanhado ou estará recebendo manutenção para, então, quando houver o reaparecimento de indícios da doença, tomar uma medida de retratá-lo de forma adequada para que tenha, de novo, uma qualidade de vida excelente e, eventualmente, numa segunda remissão e possa continuar vivendo sem impedimento. Quando a gente diagnostica um indivíduo com mieloma múltiplo, a gente classifica qual é a gravidade daquela doença, se ela é de baixo risco, risco intermediário, alto risco para evolução. Se o indivíduo tem detalhes clínicos, como, por exemplo, beta-2-microglobulina, desidrogenase lática sérica, tamanho e extensão da doença, quer dizer, a gente classifica do ponto de vista biológico, né, da doença, qual é a extensão dela ou a agressividade dela. E também do ponto de vista genético, citogenético ou genético molecular, através de um exame que se chama FISH, que é fluorescência, hibridação, incito por fluorescência, em que a gente usa uma marcação da célula para dizer, olha, esta célula tem tal tipo de alteração. Por exemplo, as três principais, para dizer que é desfavorável, é a deleção do braço curto do cromossomo 17, onde está o gen TP53, translocação 414 e 1420. Então, estes dois tipos de translocação e a deleção 17P sugerem que é um mieloma mais agressivo ou um prognóstico menos favorável. Vendo a biologia da doença e estas alterações histogenéticas, a gente consegue definir se é um risco menor, intermediário ou alto risco. E aí o tratamento também pode ser adaptado, ou de um modo geral é adaptado a estas situações para que se tenha melhor sucesso. Porque qual é o objetivo do tratamento do indivíduo jovem? Diminuir sensivelmente esta massa tumoral, esta infiltração tumoral, para que desapareça e fique algum tempo sem ter a doença, sem ter manifestação da doença. O paciente com mieloma múltiplo, primeiro, na hora que ele recebe este diagnóstico, ele tem que ser orientado quais são as perspectivas da doença, como vai ser o tratamento e o que ele deve fazer na vida dele para encarar esta situação e ajudar. Então, uma das coisas é, por exemplo, é comum pela lesão lítica ou pela osteopenia, o indivíduo pode ter lesões, fraturas ósseas. O que a gente, em primeiro lugar, indica é que o paciente deve, se for fazer atividade física, atividade física que não cause impacto, que não promova lesões. Então, essa é uma orientação. A segunda orientação, se ele tem aumento do cálcio, que habitualmente tem, e esse cálcio sérico aumentado, ela ocorre pela reabsorção óssea. Então, esse indivíduo, ele deve, de modo geral, estar sempre bem hidratado, evitar desidratação e, eventualmente, usar bifosfonato, que é para restabelecer a condição óssea ou, pelo menos, melhorar essa condição óssea. Uma outra situação que pode acontecer com o paciente com mieloma é ter infecções de repetição. Então, deve-se evitar a exposição a outros indivíduos com doenças habituais, né, da comunidade e, eventualmente, até pode-se dar imunoglobulina numa situação aí de imunodeficiência do paciente. Por fim, vacina. Então, por exemplo, evitar que ele se exponha a infecções bacterianas, como pneumococos ou influenza, né? Então, vacina para pneumococos e vacina para gripe comum. Determinado medicamento pode facilitar que ele tenha infecções fúngicas. Então, quando se associa a esse tipo de medicamento, tem que ter o cuidado de dar profilaxia para fúngicos e evitar também que tenha, por exemplo, infecção ou herpes zóster. Então, vacina para herpes zóster também é indicada. A neoplasia maligna, de um modo geral, pode proporcionar fenômenos trombóticos. O mieloma múltiplo também se encaixa nessa situação, mas alguns dos medicamentos imunomoduladores usados predispõem também para fenômenos trombóticos. Então, nestas situações, está indicado o uso de profiláticos para fenômenos trombóticos, seja aspirina em baixa dose, seja até heparina de baixo peso molecular ou até varfarina, se o paciente teve anteriormente algum episódio ou tem uma história de alto risco para fenômenos trombóticos. Todas estas cuidados de suporte são necessários e têm que ser bem ponderados. Se o indivíduo vai usar, por exemplo, talidomida ou lenalidomida, que são esses imunomoduladores aí, junto com esteroides, então deve-se tomar cuidado na profilaxia para o fenômeno trombótico. Por fim, de um modo geral, esse paciente tem anemia, então junto com o tratamento, essa anemia vai melhorando. No entanto, no início, o médico deve ponderar se aquele indivíduo se beneficiaria de um tratamento para incentivar a eritropoese, que é então a eritropoetina, que é um medicamento que pode se usar nessa condição. De um modo geral, na vida do dia a dia de um paciente com esse tipo de doença, são dadas todas as orientações nesse sentido amplo que eu falei. Não entrar em contato com doenças, evitar atividades físicas que podem causar impacto e aí eventualmente fraturar algum osso, tentar levar a vida dele de um modo geral mais tranquila que ele conseguir. É, na verdade, esta epidemia que nos assola, né, pandemia que nos assola nesse momento, ela é perigosa para todos os pacientes que estão submetidos a tratamento quimioterápico, que têm doenças crônicas ou imunodeficiências, né. Então, esse tipo de paciente, ele deveria se resguardar muito bem para não complicar a doença dele com mais esse novo vírus aí. É isso, doutora. Tem mais algo que a senhora queira colocar dentro do que foi discutido aqui? Eu acho que vale uma colocação no seguinte sentido. Anos passados, décadas atrás, o diagnóstico de mieloma era igual a não ter uma terapia eficaz e o paciente evoluiu a óbito. Hoje, a gente consegue diagnosticar mais precocemente. Nós conseguimos oferecer um tratamento que apresenta melhoras. Então, a sobrevida se prolongou com condição de vida. Então, acho que nós, olhando para trás, nós andamos um bom caminho no tratamento desse tipo de doente e temos aí diferentes alternativas terapêuticas. Então, nós avançamos. Agora, o que nós gostaríamos mesmo é ter um medicamento que acabasse com essa doença, que curasse. Esse é o que nós gostaríamos de ter. No entanto, comparando com décadas atrás, esse paciente tem uma qualidade de vida muito melhor. Acima de tudo, nós gostaríamos que soubéssemos quem ia ter, por que vai ter e evitar que tivesse. Vamos caminhar. Espero que já que há algumas décadas isso aconteça. É o nosso desejo.